Ovelha Negra Fere o meu coração, confunde a cabeça Me deixe longe de você Quando a saudade apertar Você vai me procurar E eu vou tá pronta pra dizer Que eu não quero mais você Eu sou aquela que você não quis Aquela que você só fez sofrer Eu sou aquela que te fez feliz E hoje eu sou quem não quer mais você Eu sou aquela que você não quis Aquela que você só fez sofrer Eu sou aquela que te fez feliz E hoje eu sou quem não quer mais você DJ Piau A mídia do tempo Pode ir embora e me deixe aqui É bem melhor que seja assim Pois essa incerteza Pela e meu coração Confunde a cabeça Me deixe longe de você Quando a saudade apertar Você vai me procurar E eu vou tá pronta pra dizer Que eu não quero mais você Eu sou aquela que você não quis Aquela que você só fez sofrer Eu sou aquela que te fez feliz E hoje eu sou quem não quer mais você Eu sou aquela que você não quis Aquela que você só fez sofrer Eu sou aquela que te fez feliz E hoje eu sou quem não quer mais você Eu sou aquela que você não quis Aquela que você só fez sofrer Eu sou aquela que te fez feliz E hoje eu sou quem não quer mais você